Oh morena do mar, oh iê, oh morena do mar Oh morena do mar, sou eu que acabei de chegar Oh morena do mar, eu disse que ia voltar Ah, eu disse que ia chegar Cheguei Oh morena do mar, oh iê, oh morena do mar Oh morena do mar, sou eu que acabei de chegar Oh morena do mar, eu disse que ia voltar Ah, eu disse que ia chegar Cheguei